Música Mais um evento do Colégio João e Maria chegando aqui no programa Circulação E o tema da vez é a primavera Música Ideia boa, comemorar a primavera A primavera, ela chega com tudo, eu acho que ela traz ânimo em nossas vidas Ela traz alegria, as flores, é ideia boa Então, a primavera das quatro estações, eu particularmente que acho a mais maravilhosa Ela é colorida, ela é cheirosa, ela é alegre E vem depois de um inverno, né? Que pra nós aqui, tropical, ainda é quentinho Mas a primavera é maravilhosa Esse dia de hoje não serviu só pra comemorar a primavera não, né? É uma união dos pais, dos alunos, dos professores Tem desfile daqui a pouco, né, Deise? Tem, tem vestidos e roupinhas maravilhosas É coleção primavera-verão, né? E o verão também logo, logo está aí E, além de tudo isso, ainda a apresentação maravilhosa de todas as crianças Como sempre, dão um show Eu acho que quando chega a primavera, já está ali meio caminhondado Pro final do segundo semestre, né? Fim do ano está batendo na nossa porta O que o Colégio João e Maria está preparando aí pro fim de ano? Ah, pro fim do ano nós vamos ter uma confraternização maravilhosa O tema, Hollywood E vai ser... é... vai ser tudo de bom Ano passado foi no fundo do mar, né? Foi, foi fundo do mar Isso, você estava lá E esse ano vai ser Hollywood Maravilha! Bom, vamos ver essas criançadas brindando a primavera Uma criança mais bonita do que a outra, olha só Olha a mãe Verônica também presente aqui nessa festa da primavera Estou sabendo que você saiu daqui da cidade, foi pra Itu, voltou E manteve o filho no Colégio João e Maria, né? Sentiu falta? Sim, senti Eu mudei, fiquei cinco anos fora Uma das coisas que eu mais senti falta foi da escola mesmo Porque o nível de aprendizagem, de desenvolvimento lá Foi uma coisa que eu não encontrei Ainda trouxe outro filho, né? Tive um filho fora E trouxe, estão os dois agora O Pietro e o João Henrique 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 O Colégio João e Maria é aquela escola que deixa saudade. Tá aqui a Sofia, que não me deixa mentir, já saiu do colégio, mas a mãe traz aqui pra festa? Trago pra festa, porque ela adora, né? Estudou desde um aninho lá até os seis. Só tirei porque precisava ficar mais perto do meu serviço, né? Mas ela adora, adora o pessoal, adora as tias. Então sempre que tem festinha a gente pode vir, a gente vem rapidinho. O que mais? Você sente saudade do Colégio João e Maria, Sofia? Eu gosto mais quando eu chego e a gente já brinca. Porque na minha escola a gente chega e já tem que ir pra lá fazer lição. Ai, criança é sempre sincera. Quando ela vem e volta no ano que vem Vem pra dançar e pensar a floresta Toda na tua festa é super festa Mas problema é amor que sei Que tu sai, bela cidade Sei que não vou me arrepender E essa festa da primavera tá pra lá especial A Fernanda Moreira do Laços de Meninas Trouxe a sua loja Que ainda é virtual, né? Para a festa de hoje Vai ter um desfile Mas tem novidade Muito em breve vai estar com o box lá no Mogi Plaza, né? Exatamente Essa loja, na verdade, ela foi inaugurada no interior de São Paulo Sou mojiana Mas fiquei há algum tempo fora de Mogi E inaugurei a minha loja no interior E agora voltei novamente pra cá E a loja também voltou comigo, né? Legal! E no momento nós estamos trabalhando com delivery Pelo motivo de facilitar para as mães, né? Nossa vida hoje é corrida demais E eu como mãe também, né? Vejo a necessidade das outras mães Então nós trabalhamos com delivery Onde as mães entram em contato comigo Eu deixo a roupa com elas Elas escolhem e depois eu vou buscar E também agora nós Na segunda quinzena de outubro Nós estamos vindo com uma novidade Que é um espaço lá no box no Plaza Que legal! A gente percebe que é um look mais bonito do que o outro Gente, se eu tivesse uma filha menina Eu juro que eu viraria cliente da Fernanda Porque é um mimo É uma mais bonita do que a outra Tá de parabéns, viu? Obrigada, obrigada mesmo E a prova disso vocês vão ver no desfile agora E aí Se inscreva. Se inscreva.